Eu vou ter que fazer o trap acontecer nessa né casinha Me põe aqui na lança essa, todo mundo vai querer fazer gosto Me falaram que eu era fogo de palha, só que fogo apaga da noite pro dia Fogo de Deus não tem nada que apaga, olha só meu mano que ironia Me falaram que o corre não ia dar nada, toda vez eu arrependia É assim que funciona de tanto falar, cê acaba mordendo a língua Eu não tô vivendo do lógico, eu tô vivendo o meu propósito Se tá dando certo é que Deus tá na frente, cê sabe meu mano, isso é claro, isso é óbvio Eu não tô, eu não tô vivendo do lógico, eu tô, eu tô vivendo o meu propósito Se tá dando certo é que Deus tá na frente, cê sabe meu mano, isso é claro, isso é óbvio É que a lógica aqui não tem vez, tô sonhando igual José sonhou Imagina um dia ser nada e no outro acordar sendo governador É que a lógica aqui não tem vez, cê não aguenta então sai da minha reta O caminho do céu é estreito e só entra quem tem a marcada promessa Eu sei que o fardo daqui é pesado, só que Deus dá força que nem que Sansão Tudo bem, eu sei que ele errou, só que não morreu vivendo em vão Sua vida de fato não é mais a mesma quando você declara ser um cristão Tô aqui pra falar de Jesus, eu não ligo pra religião É que a lógica aqui não tem vez, tô sonhando igual José sonhou Imagina um dia ser nada e no outro acordar sendo governador É que a lógica aqui não tem vez, cê não aguenta então sai da minha reta O caminho do céu é estreito e só entra quem tem a marcada promessa Me falaram que eu era fogo de palha, só que fogo apaga da noite pro dia Fogo de Deus não tem nada que apaga, olha só meu mano, que ironia Me falaram que o corre não ia dar nada, toda vez eu arrependia É assim que funciona de tanto falar, cê acaba mordendo a língua Eu não tô vivendo do lógico, eu tô vivendo o meu propósito Que tá dando certo é que Deus tá na frente, cê sabe Meu mano, isso é claro, isso é óbvio Eu não tô, eu não tô vivendo do lógico, Jesus Eu tô vivendo o meu propósito, que tá dando certo é que Deus tá na frente, cê sabe Meu mano, isso é claro, isso é óbvio, Jesus Hi there Tchau.